Repertório novo, grava aí Jardim Produções, o rei do forró Sucesso, a noite tá pisadinha O alô que tá com o dojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E você não há lua real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo E é só me ligar, a perna fica planta Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te buscar Só basta você me ligar E o Jardim Produções vai te encontrar Só basta você me ligar Ligar, 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 ligar Como é que tá? Que eu vou correndo te buscar Só basta você me ligar Espetindo os corvinhos, olha aqui, olha aqui, olha aqui Meu câmera Meu câmera O melhor de Fortaleza Espetindo os corvinhos, estourou, estourou, estourou E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Falou que tá com o dojo da tua cara E não quero te vender de graça Falou que eu não volto nem a pau Que você não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Pra mim, pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo E é só me ligar E a perna fica branca Pra ter saudade eu vou morar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te buscar Só basta você me ligar E o Jardim Produções vai te encontrar Só basta, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Outro livro Proiga Toca do top De qualidade O Nascendo Portos O Jardim Produções E o Lousy Lousy Ponto O Lá Pá de Ravetão O Lá Pá de Ravetão O Lá Pá de Ravetão Ela de bumbum pra cima E eu de cachorro Cheira Para tudo e o moral Qual é que a gente O Baratão Lucas Pá de Ravetão Sucesso nosso Composição dele Cheira Meu coração no venta Eu já tô passando mal, é pra dar o cidadão Olá, Padirá Betão Olá, Padirá Betão Olá, Padirá Betão Lá de burro pra cima e eu de queijo no chão Olá, Padirá Betão Olá, Padirá Betão Olá, Padirá Betão Olá, Padirá Betão Ela de burro pra cima e eu de queijo no chão Trava jozinha O rei do porro Sucesso novo Na tocada O salto falando disso Maio do braço e vai suave Meu coração no venta quando a palminha senta Pegando bem mais forte que o caminho do barredor Ela tá me encomendando Ela tá me encomendando Ela tá me encomendando Eu já tô Eu já tô passando Eu já tô passando Oh, Padirá Betão Oh, Padirá Betão Oh, padirá Betão Oh, Padirá Betão E o Chan Cedês, o moral de Uibaí. Não me arruma, falei, sem fingir, pra eu botar. E eu boto compressão, então vai já se prepara, na rama tomada pão. E na rama tomada pão. E na rama tomada pão. Sem exigência mais, e eu boto compressão. Então vai já se prepara, na rama tomada pão. Fala igualdade ao viver. E o Chan Cedês, o moral de Uibaí. E é desse jeito, chega em casa, na joca e no seu sistema. Mas eu vim, não errando a casa, só vou me arrumar, faltar. E eu pedi pra eu botar, e eu boto compressão. Então vai já se prepara, na rama tomada pão. Tomada pão, tomada pão. Sem exigência mais, e eu boto compressão. Sem exigência mais, e eu boto compressão. Então vai já se prepara, na rama tomada pão. E o J.C. já estourou. E o J.C. já estourou. A casa toda deprimida, já fazia um bom tempo que não sai com as amigas. Só que todo mundo sabe o que aconteceu. Ligou com o namorado e na parra ela esqueceu. Mas um certo dia tinha uma festa na cidade, ela escutou o grave batendo som de qualidade. O grave batia com a rama, ela descia com a boca, ela subia, a novinha deprimida. O grave batia com a rama, ela descia com a rama, ela descia com a rama, ela descia com a rama, ela subia, a novinha deprimida. E o J.C. já estourou. O grave batia com a rama, ela descia 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 com Na boca ela somia, novinha de tremenda Ela roubou pra putaria Ela roubou pra putaria Sucesso nosso, composição é a pior parceira Tá me ligando mais uma vez Se eu não me engano a gente ficou Tem menos de um mês Tem menos de um mês Parece que favoritou meu celular Só pra casos de urgência Tipo quando a carência apertar Eu não pego, eu gosto desse show Atenta a sua ligação e nós fazemos amor de novo Sempre que tá na carência Eu sou sua emergência É sempre igual Recorre aqui pro seu auxílio abogencial Sempre que tá na carência Eu sou sua emergência É sempre igual Recorre aqui pro seu auxílio abogencial Sou seu auxílio abogencial Tá me ligando mais uma vez Se eu não me engano a gente ficou Tem menos de um mês Gostinho abogencial Gostinho abogencial Gostinho abogencial Parece que favoritou meu celular Só pra casos de urgência Tipo quando a carência apertar Eu não pego Eu gosto desse show Aqui na sua ligação e nós fazemos amor de novo Sempre que tá na carência Eu sou sua emergência É sempre igual Recorre aqui pro seu auxílio abogencial É sempre igual Recorre aqui pro seu auxílio abogencial Sou seu auxílio abogencial Sou seu auxílio abogencial E o chancedes O moral de Rui Bahia Sou seu auxílio abogencial Então onde se chama Gasparzinho Forró de qualidade Toma nos peitos Isso é forró de qualidade Eu encontro Jornal do Sosso É sexta-feira Avisa lá do grupo Se já pode ou tá cedo Ou tá cedo E malta quente e da gelada Eu ativei o mal do cedo O mal do cedo E eu não tenho culpa Se elas querem o papai aqui Bom, como é que tá? Não sobra o alto Que a rapeta vai subir Chama-me a atenção Hoje é só cadão Fala pra mim É cedo Jornal do Sosso E hoje é só cadão Só lapada Nardamada Sem tanto chapada Sem tanto chapada Hoje é só cadão Só lapada E sem tanto Vendendo Vendendo Como é que é? Hoje é só cadão Valeu, velho, velho De casa Já despedido E o chão cede O moral de Uibaí E a sexta-feira E a sexta-feira Tá me salando Que o curso Já pode Ou tá cedo Ou tá cedo E, e Malta quente e da gelada Eu ativei E eu não tenho culpa Se elas querem o papai aqui Bom, vou Eu ativei E o chão cede E a sexta-feira Vai subir E aí Já me dá E hoje é só cadão Só lapada E hoje é só cadão Matada Mardonada Sentando Chacara É o fim E hoje 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 tem mel Tome forró Como é que tá? Hoje é só cadão Ao vivo no jardim Vai ver Descaria Pro Doutor Pinto Já dá sequência De aberto É cita Tato Pungado É cita Podendo Sex Opa Rosada Show Já tá sendo Estribuidora Bora Jackson Bora Xudim Show O solinho Que vai ficar Na tua mente Ha 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 E tô lá Eu aí Taxolady São os quatro caras Que a bandida São os quatro caras Que a bandida Jogador Empresário Artista Então deixa ela Então deixa ela Para de cuidar Da porrada A vida dela Então deixa ela Então nem Para de cuidar Da porrada A vida dela Sim O solinho do maridão Barrado em qualidade Ao vivo Vou do livro Eu disse São os quatro caras Que a bandida Se amarra São os quatro caras Se liga São os quatro caras Que a bandida Se amarra São os quatro caras Que a bandida Jogador Empresário Artista Eu disse Eu disse O dono do da Quebrado O dono do da Quebrado O dono do da Quebrado O dono do da Você alocina O seu site de aposta Mas pega aí Então quem deixa ela Aí eu tô Gravações Olha aí Então deixa ela Se você chegar nessa bota Você não deixa ela Tá porrada a vida dela O solinho dos maridões E o chão cedês O moral de Uibaí Show Tiago Espetidos Gordimontiakão Pra nascer Com o sangue aberto Bola em qualidade E a juca Ela rebola Dando sentada Nervosa Que também Está de bem Aí eu chegando O movimento E o pai Anóquece E não tem como Respir E a juca Ela rebola Dando sentada Nervosa Que também Está de bem Descitares Encanto E do movimento E o pai Tá de cacete E não tem como Respir Para de pagar De superada Sei que você gosta De mim Ainda Daqui pra tudo Não é sentada Sentada Vem Sem desculpe Trava 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 Olha o forró Trava 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 Cota C E o Chancedes O Moral De Rui Bahia Oh Porrosado Achou E para De cagar De superada A ser personalizado Límpidei Da sereia Camarão do sertão Jordi E o que? Menina Não vem com inocência Senta comigo Que o pai E senta No tomo Senta Aqui Aqui Trava 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 Olha o forró Como é que tá? Eu quero essa moto Aya Estoura o pulmão Trava 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 O solinho do paredão E o que? Forró de palidade Ao vivo Ha 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 Eita Lá E vai Toma Max Fede Compre já Compre já Estourou Vem com o tank cheio Aí quebra né Era o salto falante Lancia a louça Porto Verde Cachaça Chapeou Não Desse jeito Jordi O rei do forró Chega Se balança Ha ha Hoje Ninguém Vai dormir Hoje Ninguém Vai dormir Toca forró A galera Quer curtir Toca E a galera Dança O arregaça O rei do forró Faz qualidade Ao vivo E o judeu E o judeu E o judeu E o judeu Toca pra cadeira E eu vou Trabalho A pista que eu vou Da minha meta Fica muito louco Quem não aguenta Vai pra casa É quem aguenta A minha cadeira E eu vou Trabalho A pista que eu vou Desgovernado A minha meta Fica muito louco Quem não aguenta Vai pra casa E grita E o judeu E eu disse E hoje Ninguém Vai dormir E hoje Ninguém Toca forró E a galera Vai curtir Toca forró E o chival Do gastro E eu disse E eu vou E quem vai dormir Tarde já estourou No mundo Vai por aí E toca forró Não tem condições Aqui toca forró De qualidade E tô leio aí Já tá certo O seu álcool Limpe bem Aqui assim Abra a carteira Que eu vou Dar trabalho Pra dizer que eu tô A minha meta Fica muito louco E quem não aguenta Vai pra casa E grita Abra a carteira Abra a carteira Vou dar trabalho Abra a carteira E eu vou A minha meta Fica muito louco E quem não aguenta Vai pra casa Eu disse E hoje Ninguém Que tome, tome, tome Que tome, tome Toca forró No meio do mundo De alguém Que ele se paga De alguém Que tome E quem vai dormir Se for de ninguém Os doidinhos da noite Toca forró Segue no Instagram Errrr Salto falante Estou A slide O ombro do slide Ele gosta Especi nos gordinhos Agora com nova estrutura Pro seu evento O outro livro Tem que tirar esse negócio E o chão E o chão Zedês O moral de Uibaí Show O que? Eu tava no bar E a polícia Mandou parar Uuuh O risco, aqui é o DJ Já passou O som já passou Pode ligar o paredão Você alouce enquanto mete O homem do livro Para os assinadores oficiais Olha lá, em vitalidade, 3.0 Estou Que disse E eu tava no barro E a polícia Andou O meu paredão Doutor Vitor Já corriga Não tem cabelo ainda não Cadê você descer Tá a culpa Já corriga Não tem cabelo ainda não Cadê você descer doer E eu disse Gigante parelhense Bora, Vitor Vai O risco tá pra mim Eu bato Eu bato Vai descendo Vai Fazendo Tururu Eu só preciso de água Não de chá de bolo Tiago, Espetinho E o chão cedês O moral de Uibaí Sei que você Não ama mais ninguém Esquilo Castro E me quer amar Tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu te peço Tenta só uma vez Amor, me faça esse favor Inveja em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inveja em mim Aposta tudo em mim Eu vou aqui Eu prometo te fazer feliz Ao vivo Vixe Tenta, Tenta, Tenta E lance a lança Por um verde E traga mais amor E, Tenta, Tenta Meu coração tá machucado demais Tá cê deixando esse balanço no swing Olha o fã Mas eu te peço Tenta só uma vez Só por me faça esse favor Inveja em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inveja em mim Aposta tudo em mim Eu prometo E eu prometo te Carlos Que aqui em Fistori Jogos A C Produção Zé Bete Carlos Olha Cumpre sua rima já RB Rivas Bayonu Souni Paxone Tamo junto Aqui eu recomendo E o Chancedeiros O mural de Uibair Grupa RR Carreta RR Estou Pipocou Torado em cor e dente 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 Jogos 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 E eu conheci uma novinha Tá na casa de caia É todo mundo louco De que a chance Loucura A RR sem censura Ela disse pra seu nome Eu disse Eu conheci Com a novinha Lá na casa E todo E todo De noiva de caia Loucura A RR sem censura A RR sem censura Ela disse pra seu nome E eu disse Tome 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 E paredão Tocando Paredão Corto o falante Eros Eu falei Eros Oi Tome 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 E a gente No tom E tô Chamei a sua E eu disse Tome 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 Tarei não tá canto, olha o fogo, tome, 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 tome Puxa, bem desce, larga, puxa É fácil ver, vira, vira mais Puxa, bem desce, puxa Sou iluminação, Max Lani Oi Galera do Instagram, corre lá no Youtube E o Chan Cedês, o moral de Rui Bahia Forteça sem limite Pastelaria do Chefe